Chegou a nova série do The Walking Dead. Muita gente me conheceu por causa das lives que eu fazia na página de Facebook do The Walking Dead Brasil. E agora a gente tá aqui comentando essa série nova. A gente precisa dizer também, né? A Aurora faz uma participação especial. A gente precisa dizer também que The Walking Dead é uma série para os fortes. É uma marca que permanece ali para as pessoas que, assim, são brasileiras mesmo, não desistem. Porque não é fácil, tá gente? Esse novo spin-off, ele seria originalmente um filme, um longo filme mostrando o reencontro do Henrique com a Michonne. Mas virou uma série, ok? O primeiro episódio, chama Ears, ou Anos. Ele apresenta tudo que a gente tá ali, né? Ou não, curioso pra saber sobre o destino do Henrique desde que ele sumiu naquela explosão na ponte. Se eu não me engano, na oitava, nona temporada, não lembro. É, não lembro a temporada, mas não importa, não faz diferença. Ele sumiu, a gente nunca soube o que aconteceu. De repente começaram a aparecer umas pistas na série principal. E a Michonne sumiu também pra ir encontrar o maridão. O primeiro episódio, ele... Eu gostei, acho que precisamos pontuar isso. Ainda que falar coisas positivas de The Walking Dead, não necessariamente significa que seja algo realmente bom. Por quê? O nosso padrão de qualidade se tratando da série foi caindo muito com o passar dos anos. Com as frustrações, com as escolhas, né? Dos produtores. E esse episódio vai lá, ele sacia a nossa curiosidade desde o começo, mostrando o que aconteceu, onde que o Rick tá. É um começo impactante. Mostra o Rick, né? Arrancando a própria mão, assim, numa tentativa de fuga. Então ele não enrola. E não enrolar é uma qualidade se tratando de The Walking Dead. Não deveria, né? A gente deveria... Vai, é o básico, mas enfim, como eu disse, as expectativas, os padrões são bem baixos. A gente descobre a nova vida que o Rick tá levando. Ver que ele foi escolhido ali pra participar, né? De uma nova revolução. Então, numa grande cidade, que as coisas estão um pouquinho erradas, né? Tem alguns mistérios ali escondidos. Me chamou a atenção positivamente. Eu escrevi a crítica. O texto tá disponível no site. Vale a pena, tá? Dar uma lidinha só pra complementar aqui o que eu tô falando no vídeo. Como vilão, aparentemente, a gente vai ter o Loki, do Lost, que é vivido pelo Terry Quinn. E ele faz lá um general fortão que tem segredos, né? Ele tá escondendo alguma coisa. A gente já percebe isso. E o Rick, ele começa a entrar meio que como parte de uma futura salvação. Pra consertar as coisas que estão erradas. Porém, o mentor dele, já no primeiro episódio, morre. Ele explode, literalmente. E o Rick tá, né? Dentro, tá perto dele. Sofre um acidente. E quando ele tá prestes a morrer, assim, nas mãos de uma pessoa, segurando uma espada, ele descobre que essa pessoa, na verdade, ninguém menos que a sua esposa Michonne. Então, esse primeiro episódio, ele entrega o que ele deveria entregar. Ele cumpre a sua função. E isso já vale a pena, tá bom? Eu vou continuar fazendo as análises, provavelmente em vídeos mesmo, em texto com certeza. E quem estiver assistindo essa série, por favor, deixa aqui os comentários que vamos trocar ideia. Grande beijo e até a próxima.